A72666 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 Representa essa firma, é muita treta incomoda Olho gordo que não sai de nossa bota Inimigo falador, causado de intriga Tenta nos derrubar, mas olha nós a pista Cada tombo se levanta mais forte, sacode a poeira Quem nasceu pra ser rocha não se mistura com a areia O vento leva, te reduz a pó Infelizmente invejoso, você tá na pior Desejou nossa queda e foi você que desabou Saiu da lama, sem humildade pra lama voltou Pra lama voltou Pelo amor A726, meia, meia A726, é nós que tá ninguém A726, meia, meia A726 A726, meia, meia A726, salve A726, meia, meia A726 W-card, a fúria que deleta a sua patifaria Subiu sua humildade, caiu no outro dia Sou covardia da sua parte Espírito de cair, mostra seu lado covarde Já vai tarde, não precisa voltar Aquele que você pisou agora vai tá no seu lugar Representando na humildade, rimando Considerado na quebrada Não preciso de 10 mil falsos, apenas dois camarada Deus, Jesus Cristo e mais nada E mais nada Salve A726, meia, meia A726 A726, meia, meia A726, é nós que tá ninguém A726, meia, meia A726 A726, meia, meia A726 Essa bandeira vai ser ruim De abaixar A726, é nós que tá Chega devagar, mas vem no sapatinho Escreveu, não leu, o pau comeu no miudinho Pro sistema, salafrário Governo infelizmente, capitalista Bando de otário Pra cima dos sistemas, já mandei o meu recado Já mandei o meu recado Contra o Zoião E os governante otários Bando de safado A726, meia, meia A726 A726, meia, meia A726, é nós que tá A726, meia, meia A726, é nós que tá ninguém A726, meia, meia A726 W Cartel